Não precisa jogar roupa suja no chão do banheiro. Pois é, eu tô falando pra você que tem nem que prende dinheiro pequeno, igual essa aqui que a gente tá. Tá vendo aqui, ó? Não tem um espaço pra colocar um cestinho de roupa suja, né? E aí, eu sei que, principalmente, tem muitos bonitões que estão por aí nesse filme. Vão entrar no banho, pega a roupa, joga tudo no chão. Depois, senhora e sua esposa que cate, né? Não, 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 não. Vamos acabar com isso agora. Ora, minha senhora também que tá assistindo do outro lado. Bora criar um sistema pra resolver isso? Fácil, fácil. Quer ver? Olha só. Embaixo desse armário aqui da pia, tem um espacinho. Um espacinho pequeno, mas que, ó, eu consigo colocar uma caixinha bem simples de plástico, tá? Pra não estragar com a água do piso, que pode jogar no piso. E aí, tirei minha roupa pra ir tomar banho, ó. Joguei aqui. Meu senhor, mais fácil do que isso, não tem. Depois é só voltar aqui pra baixo. Banheiro organizado e roupa pra lavar, toda separada. E aí, tchau.